Hoje trago duas sapatilhas a dizer, as SL2 e as Boston 12, mas qual será melhor para ti? Valerá a pena pagar mais pelas Boston 12? Fica por aí para saberes tudo. Eu sou o Pedro, sou um corredor amador não elite e neste canal eu falo de tudo sobre corrida. E hoje é dia de comparativo entre as duas sapatilhas a dizer, as Boston 12 e as SL2. Aqui as SL2 são, digamos assim, a entrada da gama a dizer, são as sapatilhas mais universais, que são mais indicadas para treinos diários, mas aguentam muito bem velocidade. Já aqui as Boston 12 são uma sapatilha que já tem placa, as SL2 não têm placa, placa ou Energy Rods aqui em baixo. E as Boston 12 são sim mais indicadas para treinos de velocidade mais intensa e também para treinos longos. Antes de veres este comparativo, vê primeiro ambas as análises completas, caso ainda não tenhas visto. Vou pôr aqui em cima o link para quem está a ver no YouTube e também, como sempre, tens lá em baixo na descrição os links para acederes às lojas ao qual estou afiliado, onde podes comprar as tuas sapatilhas e com isso apoiar aqui o canal. Vamos começar com o primeiro ponto da batalha, o ponto do conforto. E aqui é um ponto relativamente fácil de avaliar. As SL2 têm, como são mais indicadas para treinos diários, pelo menos em comparação aqui com os Boston 12, têm um pouco mais de enchimento aqui por dentro, sentem-se aqui um pouco mais de almofadas. A língua também é alculchoada, enquanto a língua dos Boston 12 é só um bocado de tecido, não tem alculchamento. O tecido interior não é propriamente confortável em ambas as sapatilhas. Mas, ainda assim, aqui o mesh, o cabedal é mais confortável nas SL2. Também, ao pisar, as SL2 são mais confortáveis. Temos aqui um pisar mais macio, que vai agradar a quem procura um pouco mais de conforto. Aqui uma nota muito importante, é que as SL2 fizeram bolhas nos primeiros treinos. E ainda hoje, após mais de 120 km, causa-me aqui algum ligeiro desconforto deste lado, ok? Mas isto, tipicamente, é algo muito pessoal, acontece a mim, se calhar não vai acontecer com a maioria das pessoas. Eu não estou a contar com isto para avaliar este ponto de conforto, porque é algo, como disse, pode ser muito pessoal. Mas, fica à nota, ok? Também não é propriamente uma sapatilha muito confortável. Mas, a comprar com as Boston 12, as SL2 são mais confortáveis e, por isso, vão ganhar o ponto de conforto. Ponto da entresola, sola intermédia. Este não é propriamente um ponto fácil, ou se calhar até é. Bom, ambas as sapatilhas têm duas espumas, ambas têm espuma Light Strike e ambas têm espuma Light Strike Pro, ok? Mas são diferentes. Aqui os Boston 12 têm Light Strike 2.0, desde aqui atrás até cá à frente, vou ver aqui esta espuma um pouco branca, é mais branca, ok? E depois temos a espuma Light Strike Pro, também em toda a extensão aqui, que é esta espuma um pouco mais escura, ok? Aqui as SL2 também têm Light Strike, aqui não indica se é 2.0 ou 1.0, não há informação disso no marketing da Adidas, mas eu sinto que seja Light Strike 2.0, ok? Seja como for, é uma espuma Light Strike e depois temos a Pro, que aqui é visível, aqui dentro, e a Pro está dentro, ok? Está cá dentro da Light Strike normal. Portanto, a Light Strike normal envolve a Light Strike Pro. No final, são composições diferentes e também se sentem bem diferentes. As Boston 12 também têm os Energy Rods, que estão aqui para dar mais estabilidade e estão aqui também para dar um pouco mais de retorno de energia e ajudarem bastante aqui na saída, ok? Agora, para aquilo que elas prometem, ou seja, temos aqui o SL2 para treinos diários e treinos de velocidade, e os Boston 12 para treinos mais rápidos e treinos muito longos, ou longos, para aquilo que elas prometem, estas entressolas estão à altura, estão igualmente à altura para aquilo que prometem. Claro, se formos só avaliar a velocidade, a entressola aqui dos Boston 12 seria melhor. Se fossemos só avaliar conforto para treinos diários, a entressola das SL2 seria melhor. Mas, para aquilo que elas pretendem atingir, ambas as entressolas são muito boas, são excelentes, portanto, eu vou dar aqui um empate na entressola para estas ambas sapatilhas. Passamos ao ponto da sola ou solado, sola exterior. Aqui temos algumas diferenças, pelo menos na composição da borracha, temos nos Boston 12 a borracha continental e temos nas SL2 a borracha Adeware. São borrachas diferentes, mas ao mesmo tempo parecem que são iguais. Estão a ver aqui a distribuição da borracha, é bastante idêntica em ambas sapatilhas, boa cobertura na parte da frente e cobertura estratégica na parte do calcanhar, com aqui umas entradas a meio aqui do calcanhar, para tirar para reduzir peso e também para dar aqui um pouco mais da propulsão. Agora, a nível de durabilidade, elas também são muito idênticas. Eu tenho mais quilómetros nos Boston 12 e nota-se aqui um pouco mais de desgaste, mas tendo em conta o número de quilómetros, o desgaste é bastante similar em ambas. Portanto, tanto a continental como a Adeware têm uma durabilidade muito boa, ok? Eu diria que, se calhar, está um pouco acima da média daquilo que eu costumo, pelo menos, ter aqui na minha rotação. Portanto, durabilidade e cobertura idênticas, vamos então ver como é que será no grip. E é aqui no grip que elas são diferentes. A Adeware tem um bom grip a seco, não sendo um dos melhores, é muito bom. A molhado não compromete, mas podia ser melhor. Já a escotinental tem um grip melhor em piso a molhado, ok? Sente-se a diferença quando comparamos com a Adeware. A piso seco, se formos fazer treinos a ritmos calmos, não há qualquer diferença, ok? Agora, quando aceleramos o ritmo e bem, então sente-se aqui uma diferença de grip para a continental e sente-se mesmo quando estamos a atacar rapidamente aqui a próxima passada. Sente-se mesmo aqui um grip aqui à frente, em que ela está a puxar ali o asfalto, não é? O alcatrão para irmos rapidamente para a próxima passada. E por isso, obviamente, que o ponto da sola ou o solado vai para as Boston 12. Próximo ponto é o ponto do peso. Aqui temos grandes diferenças. As SL2 têm um peso baixo, ok? Uma sapatilha para treinos diários será considerada um peso baixo. Se formos ver sapatilhas para velocidade, há sapatilhas mais leves, ok? Agora, aqui as Boston 12, que são uma sapatilha mesmo para velocidade, são assim um pouco pesadas, ok? Não são pesadas, não é alcafete, mas são um pouco mais pesadas daquilo que se esperaria das Boston 12, são um pouco mais pesadas que a concorrência. E por isso, claramente, aqui o ponto do peso vai para as SL2. Só para terem noção, no tamanho 42 europeu, 40 brasileiro, as SL2 pesam menos quase 30 gramas, ok? Menos 30 gramas. No meu tamanho 45 europeu, 43 brasileiro, a diferença está mais ou menos nas 13 gramas. Portanto, as SL2 serão sempre mais leves que as Boston 12 e, por isso, vão levar o ponto. Quanto ao ponto do ajuste, isto é a AD0. A AD0 não falha no ajuste, não costuma falhar. E se tem ambas, um ajuste muito bom, um ajuste perfeito, eu fico com o pé completamente seguro e o calcanhar está mesmo ali preso, como eu gosto, que para mim não é muito fácil ter o calcanhar bem seguro, como eu gosto. Agora, ainda assim, há aqui algumas diferenças, mesmo sendo ambas muito boas. O ajuste aqui nas SL2 é um ajuste muito bom, um ajuste tipo luva, o pé fica mesmo bem justinho, ok? Já aqui, o ajuste nas Boston 12 é um pouco mais largo aqui à frente, temos mais espaço aqui à frente, ok? Se tens o pé um pouco mais largo, então as Boston 12 serão melhores para ti. Se tens um pé muito magro, um pé pequeno, as SL2 vão ter que um formato mais agradável, ok? Também por isso, poderão ser aqui um pouco mais desconfortáveis e isto tens de ter em consideração. Agora, mas o que toca ao ajuste, são ambas muito boas e em ambas deves ter o teu número regular, ok? Portanto, este ponto será um empate. Passamos agora ao ponto do amortecimento, mas antes de continuarmos, se és novo aqui no canal, até lembra de se inscrever, ativa as notificações e deixa um gosto neste vídeo. Se tens de contar no Instagram, então por favor segue-me também no Instagram, tens os links lá embaixo na descrição, para mim é uma ajuda muito grande e muito importante. Então, vamos agora ao amortecimento. Aqui é um ponto muito fácil e que sente-se bastante bem a diferença. Primeiro ponto, antes de continuar a explicar aqui este ponto, vou só recordar que as Boston 12 têm os Energy Rods, ok? Que têm aqui este componente que dá maior firmeza, ok? Também dá depois mais estabilidade, dá retorno de energia, mas também dá aqui um pouco mais de firmeza ao conjunto. E acho que acima de tudo é essa a diferença aqui entre ambas as sapatilhas. Este SL2 não tem qualquer placa, não tem Energy Rods e temos aqui um conjunto que após os primeiros quilómetros, ok? É preciso amaciar aqui esta espuma Light Strike, mas após os primeiros 20, 30 quilómetros é um conjunto que, não sendo os mais macios, é um conjunto que se torna macio e muito confortável. Recordo que dentro desta espuma toda Light Strike regular temos a Light Strike Pro. A Light Strike Pro é uma espuma muito macia e isso contribui muito para esta macias, ok? Porque aqui dentro temos ali a compressão suave da Light Strike Pro e isto ajuda a dar aqui um conforto e uma seguridade muito boa às SL2. Portanto, é igual, se pisares que calcanhar ou pisares que a parte da frente vais sempre sentir uma boa compressão, há melhores, ok? Há sapatilhas para transgeros que comprimem bastante mais. Ainda assim, sentes aqui uma boa compressão, uma boa maciez e vais ter aqui um amortecimento muito, muito bom. Já aqui, as Boston 12, bom, sentem-se um pouco mais firme, como eu estava já a explicar, por causa dos Energy Rods e também por causa destes Energy Rods. Pelo menos é isso que eu estou a assumir. Aqui a compressão é mais limitada, ok? E por isso também o amortecimento é mais limitado. Eu sinto que estou mais protegido por ter um melhor amortecimento nas SL2 do que nas Boston 12. Portanto, o ponto do amortecimento vai para as SL2. Agora, o ponto do retorno de energia. Aqui agora a história é ao contrário daquilo que foi o amortecimento. As Boston 12, por terem aqui estes Energy Rods e terem aqui uma sensação mais firme, há menos compressão, o pé enterra menos no pé e isso vai causar aqui uma maior rapidez, ok? Na transição calcanhar-biqueira há uma maior rapidez, sendo-se mesmo que os Boston 12 empurram-nos com maior facilidade para a frente e depois tem aqui uma saída fantástica, muito rápida, ok? E isso significa que eu estou a fazer menos esforço em cada passada e menos esforço significa maior retorno de energia. As SL2 também são muito boas, ok? Sentes aqui o retorno de energia algo limitado, ok? Não é uma sapatilha para ter um grande retorno de energia, ok? Não é uma sapatilha desenhada só para provas, como é óbvio, mas sentes aqui um bom retorno de energia, sentes aqui funcionar muito bem a espuma Life Strike Pro, ou quando pisas com a parte da frente e mesmo que pises com o alcanhar, sentes a funcionar também muito bem a espuma Life Strike, que também dá aqui um bom balso, ok? Contido, mas um bom balso. Ainda assim, quando aumentamos o ritmo para peixes de 4 minutos por quilómetro, por exemplo, ou mais rápidos, sentes que o nosso pé já enterra um pouco demasiado aqui nas SL2, ok? E como enterra um pouco mais, vai demorar mais tempo a levantar e isso então significa que temos de fazer mais força para fazer a próxima passada e por isso mais força significa menos retorno de energia. Portanto, inevitavelmente, o ponto de retorno de energia vai para as Boston 12. Agora, ponto da estabilidade. Bom, a estabilidade das SL2 tem dado aqui muita conversa. Se fores ver a análise completa daqui no canal, vai ver os comentários e vê a quantidade de pessoas que está a dizer que não tolera a instabilidade das SL2 e, de facto, são uma sapatilha não recomendada para quem tem pronação, ok? Se tens pronação e se isso te incomoda, as SL2 não são recomendadas. Mesmo ao calçar, se fazer uma loja, calçá-las e só caminhar, vais logo sentir que falta aqui apoio, ok? Sentes que elas aqui dobram para dentro, ok? Só ao andar. Eu tenho pisada neutra, um pouco desvio, mas ainda é neutra e sinto logo que falta aqui algum suporte, ok? Apesar disso, elas têm aqui um elemento assimétrico e que vai que vês aqui é mais levantado para impedir que dobre. Ainda assim, ela dobra. Tem uma base mais pequena, ok? Mais pequena que outras sapatilhas, o que também não ajuda e depois também não tem aqui nenhum contraforte rígido que te apoie. Já aqui, as balsas são 12. Também são, apesar da neutra, ok? São ambas, apesar da neutra, mas as balsas são 12 por terem aqui os Energy Rods, ou seja, uma placa, têm aqui um elemento de firmeza que vai impedir que a espuma torça em demasia. Ao mesmo tempo, repara aqui. Há aqui uma saída, ok? de espuma para fora. Estou a ver o que estás a ver aqui. Vês aqui que sai um pouco para fora. Isto vai ajudar a dar aqui mais um elemento de estabilidade aqui aos balsas 12. Também não têm... Têm ainda menos contraforte, menos rigidez no contraforte, mas aqui a placa, os Energy Rods, em conjunto com esta saída aqui de espuma, chama-se um flare, isto vai contribuir a dar aqui mais estabilidade aos balsas 12 e, por isso, os balsas 12 vão ganhar o ponto da estabilidade. Agora, o ponto da vegetalidade. É o ponto mais difícil desta batalha, o ponto da vegetalidade, porque são ambas muito, muito versáteis. Eu faria de forma agradável praticamente todos os treinos com ambas sapatilhas, ok? Mas há aqui uma diferença, que são os treinos longos. Aqui os SL2 eu faço de forma... Faço perfeitamente treino de recuperação, se me apetecer, treinos diários, faço treinos de velocidade e até provas, ok? Agora, no que toca a treinos longos, ou provas muito longas, não é a opção mais confortável. Falta-nos mais suporte aqui no calcanhar, ok? Porque o que estamos a fazer treinos longos, o nosso pé começa a cansar e a torcer um bocadinho, mesmo para que eu tenha pisada neutra, e depois há aqui o conforto da parte superior do cabudal, daqui deste mês, que num treino longo já sente ali que não estamos muito confortáveis, ok? As Boston 12. Bom, não seria a minha primeira opção para treinos de recuperação, tal como não são a minha primeira opção para treinos fáceis, treinos diários, mas na boa, ok? Posso ir buscá-las e faço sem qualquer problema. Faço também provas sem qualquer problema e faço treinos de velocidade. E há o que eu não faço nas SL2, são treinos longos. Já fiz treinos longos nas Boston 12, também não são a opção mais confortável, mas não saio com a sensação de ter ali alguma bolha ou com a sensação de ter aqui um ponto quente, um ponto de fricção, como acontece nas SL2. Portanto, são mais confortáveis. E só por essa diferença, só mesmo por essa diferença, é que eu dou o ponto aos Boston 12, porque acabam por ser mais versátilhas só por causa dos treinos longos. Último ponto da batalha, o preço. Aqui é muito fácil. Temos um PVP para as SL2 de 130€ e um PVP para as Boston 12 de 160€. Eu vou dizer que ambas as sapatilhas são baratas para aquilo que oferecem, ok? É muito dinheiro, como é óbvio. Não estou a dizer que é pouco dinheiro, mas são baratas no mercado em que estamos, cada vez mais caro. Elas são duas sapatilhas baratas e consegues encontrá-las ambas em promoções com até facilidade, ok? Mas aqui as SL2 são sempre mais baratas com a sem promoção, portanto vão ganhar o ponto do preço. E chegámos ao fim da batalha e chegámos ao fim com um empate. 6 pontos para cada opção. Bom, não fiquei assim, se calhar, muito surpreendido por ser um empate, porque são ambas excelentes opções. São umas opções que não vão agradar a toda a gente, como é óbvio, mas dificilmente vais falhar com qualquer uma opção, ok? Agora, a minha opinião mais subjetiva, se eu tivesse escolher só uma sapatilha, não era fácil, não era mesmo fácil, mas só uma sapatilha, eu escolheria as Boston 12 se eu fizesse treinos longos, ok? Mais de 25 capas, vá, até 25 capas, se fosse algo frequente nos meus treinos e se eu fosse um corredor muito rápido. Ou seja, se eu fizer treinos, é que eu atinjo velocidades, ritmo, desculpem, de 4 para baixo, ok? 4 para baixo. Se eu não fizer treinos longos, e se eu não for um corredor que treine com ritmos de 4 para baixo, ok? Treino, não faça provas, então não vale a pena ir buscar as Boston 12, ok? Para corredores que não fazem treinos muito longos, e para corredores que não são assim, tão rápidos quanto isso, eu acho que as SL2 são muito melhores, porque dão-nos mais conforto, dão-nos uma ótima versatilidade, treinos de treinos longos, ok? Isso é uma opção que eu gosto muito, uma opção mais leve, mais ligeira, que acaba-me ser até, se calhar, mais divertida por causa da compressão e descompressão que têm a mais do que têm os Boston 12. Agora, no final, tu é que decidi o que é melhor para ti, se gostas mais de ter uma opção mais rápida para ir para treinos longos, ou uma opção mais confortável, com mais amortecimento, ainda assim, bastante polivalente, que até podes levar para provas, ok? E, mais uma vez, links para adquirir as sapatilhas em lojas afiliadas estão lá em baixo na descrição, subscreve o canal, ative as notificações, dá um gosto neste vídeo, segue-me no Instagram, fica por aí, até à próxima!